Música 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 Que triste é essa, deve saber que não sei melhor o dia a ser Cada vez que me encontro por aí, cada vez que eu vou ver Onde estão esses tempos de ayer quando tu me buscabas? Por que eu me busco por aí, por que eu não me lembro? Hoje eu me vi de buscar por que eu não aguanto Eu me vi de buscar por que eu não aguanto Eu me vi de buscar por que eu não aguanto Eu me vi de buscar por que eu não aguanto Eu me vi de buscar por que eu não aguanto Obrigado.